World of Tanks apresenta Top 10 Tanques Historicamente Importantes Número 10 T-54 Criado pouco antes do final da Segunda Guerra, o T-54 acabou se tornando o principal tanque do exército soviético e veio a ser o tanque mais produzido em toda a história, sendo bem utilizado até os dias de hoje. Estima-se que foram construídas entre 86 mil e 100 mil unidades deste tanque, indicando o quão bom ele é. Número 9 IS O nome deste tanque foi uma homenagem ao líder soviético, Josef Stalin. Ele foi criado após os soviéticos capturarem um tanque Tiger e estudarem sua engenharia. Apesar de ser um tanque pesado como o Tiger, ele era muito fácil de manobrar, e por isso tinha uma mobilidade muito boa. Número 8 IS-3 Um avanço dos tanques da família Josef Stalin, O IS-3 foi o primeiro tanque soviético a ter uma torre de canhão semiesférica, o que acabou depois se tornando o padrão dos tanques soviéticos. Isso porque esse seu formato aumentava ainda mais a sua proteção, que já era uma boa qualidade dos modelos anteriores dos tanques dessa família. Número 7 M3 Lee O M3 Lee é conhecido historicamente por ter sido o verdadeiro percursor dos tanques norte-americanos, que realmente só começaram a ser mais bem desenvolvidos depois dele. Esse tanque de porte médio podia não ser o mais ágil de todos, mas destacava-se por ser bem confiável. Nos primeiros modelos produzidos, ele usava dois canhões para atacar, mas essa característica acabou sendo descontinuada mais tarde em sua produção. Número 6 KV-2 O KV-2 foi um tanque pesado desenvolvido pela União Soviética que possuía um canhão muito poderoso. Com ele, esse tanque era capaz de destruir vários tanques alemães. Além disso, o KV-2 tinha uma blindagem muito forte, que também o protegia bastante contra os outros tanques. Mesmo assim, apenas um destes tanques produzidos acabou saindo da guerra sem tomar danos. Número 5 Panter Um verdadeiro destruidor de longo alcance. Esse tanque se inspirou no T-34 soviético para romper com a tradição de design dos tanques alemães e adotar um chassi com linhas angulosas. Contudo, diferente do tanque russo, o Panter era bem maior, com mais blindagem e um canhão muito maior. Perfeito para atingir inimigos a longa distância. Número 4 Jagdtiger Um tanque alemão da Segunda Guerra, cujo nome significa tigre caçador. Seu nome combina com seu papel nos combates, já que ele era usado como um caça-tanque. Foram produzidas cerca de 80 unidades deste tanque, que é um dos mais pesados já produzidos em massa da história. Número 3 Tiger 1 Esse foi o tanque mais icônico da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das características mais importantes do Tiger 1 era seu canhão, um dos melhores da época. Originalmente, seu canhão havia sido desenvolvido como um canhão antiaéreo, sendo depois adaptado para se tornar um canhão antitanque. Além disso, o Tiger 1 tinha uma blindagem muito resistente que só poderia ser penetrada de perto pela sua traseira e laterais. Número 2 T-34 A grande lenda das forças armadas soviéticas, o T-34, tinha uma excelente combinação de proteção e mobilidade, além de um bom canhão. Foi o tanque com maior produção em massa, sendo produzidos mais de 60 mil veículos. Até hoje, ele é considerado um dos melhores tanques da Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro tanque a usar o sistema de blindagem angulada em combate em grande escala, capaz de aumentar a produção do veículo sem precisar aumentar seu peso. Isso chocou o exército alemão e acabou influenciando o design dos novos tanques que vieram depois. Número 1 M4 Sherman Este foi o principal tanque desenhado e construído pelos Estados Unidos para as forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi exportado para vários aliados, incluindo o Brasil. Foi no Reino Unido que ele ganhou o apelido de Sherman, o que acabou levando ao seu nome atual. Funcionava como veículo de transporte, artilharia, caça-tanque e veículo de socorro. Com isso, se tornou o mais comum dos tanques americanos. E estes são os nossos top 10 tanques historicamente importantes. Mas para você que se diverte jogando World of Tanks, qual seria o tanque mais importante de todos? Deixe sua resposta nos comentários. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.